Olá, protegidos pelo anonimato, muitos pedófilos conseguem atrair suas vítimas na internet. Diante dessa constatação, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou um projeto que permite que policiais se infiltrem na rede mundial de computadores para investigar esse tipo de crime. O projeto foi apresentado pela CPI da Pedofilia e relatado pelo senador Demócio Tienes Torres, nosso convidado para esse programa Argumento. Senador, muito bem-vindo a esse programa. Fazia tempo que o senhor não falava aqui com a gente. Obrigada mais uma vez. Qual a importância da aprovação dessa matéria tão comemorada pelos outros parlamentares? Na realidade, eu fui relator da CPI da Pedofilia e ali eu tive acesso a diversos problemas que acabam acontecendo no Brasil e no mundo envolvendo pedófilos e crianças e às vezes adolescentes também. E nós descobrimos que é o que se chama mundialmente de internet grooming, que é o pedófilo entrando na rede disfarçado, é óbvio que ele não vai colocar o seu nome. Às vezes finge que é uma criança também, né? Exatamente, ele finge que é uma criança, usa um apelido, sabe tudo sobre filme, sabe filme infantil, sabe tudo sobre os gostos da criança. E começa discutindo como se fosse uma outra criança. Exatamente, e vai ali, já vai selecionando sua vítima, depois vai partindo para a individualização dessa vítima, depois vem o acesso, começa a conversar sobre sexo, pergunta, você já beijou na boca? É um exemplo típico, o pedófilo perguntando para a criança em diálogos que a gente teve acesso. E daí vai até o encontro, até o abuso sexual, muitas vezes depois começa a chantagear para ter encontros frequentes. Se você não se encontrar comigo, vou falar para o seu pai, para a sua mãe. E aí distribui presente, aquela coisa toda de aliciamento e depois de perverter mesmo a criança. Então, nós estudamos internacionalmente como é que isso poderia ser resolvido ou minimizado. Essa legislação, ela é comum em muitos países e estava faltando ao Brasil esse tipo de lei. Ou seja, hoje os policiais brasileiros, mesmo sabendo disso tudo, como o senhor falou, tendo acesso a esses casos, a CPI fez um amplo estudo no país, ainda não podiam entrar na rede mundial de computadores disfarçados para investigar isso? É muito difícil, não é que a lei proíba, mas os juízes têm dificuldade de permitirem a infiltração do agente público, do policial na internet. Tem vários princípios aí, um deles o da privacidade, que se não for muito bem explicado, o juiz fica em dúvida se deve ou não conceder a medida. Conceder a medida. Então, o que nós fizemos? Fizemos um projeto de lei que estabelece uma série de requisitos, permitindo que a autoridade policial se infiltre, como se fosse também uma criança. Ele vai estar disfarçado na rede mundial. Exatamente, para tentar chegar ao pedófilo. Quase uma armadilha ali, ele vai estar com a ratoeira pronta. Agora, para isso, tem que ter, como eu disse, uma série de requisitos. Primeiro, tem que ser precedido de autorização judicial. O juiz tem que autorizar. Segundo, tem que haver uma demonstração por parte do Ministério Público ou da Polícia, através de requerimento, Então, as duas autoridades que podem requerer, da imprescindibilidade da utilização daquele meio, mostrando que não conseguiram apurar a autoria, quem é o pedófilo, por outros meios. Se conseguir por outros meios, não se deferirá a esse. Ou seja, isso só vai valer para já uma investigação específica ou um caso específico. A polícia não vai poder entrar e deixar ali alguns policiais já tomando conta. Não, não.